O YouTube tá processando a nossa live até agora, então eu resolvi gravar aqui esse vídeo curtinho pra mostrar o resultado da nossa live e postar aqui agora pra vocês. Olha só que lindeza, gente! Olha! Esse aqui é um bolinho que eu aproveitei o forno, eu vou estar compartilhando amanhã com vocês a receita. Bolinho formigueiro. Olha só que lindeza esses enroladinhos de salsicha. Eu não deixei o forno muito alto pra ele não assar, pra ele não queimar, na verdade, embaixo. Olha, ele tá super bem assadinho. E olha só que lindo! Os nossos cinnamon, tá super quente ainda aqui. E eu tô deixando ele terminar de cozinhar. Olha só, gente! Um aroma de canela pela casa. E por que o fogo não pode ficar muito alto pro cinnamon roast? Deixa eu mostrar pra vocês. Porque embaixo, como ele vai açúcar e canela, ele tem uma tendência a, olha, ficar super bem assadinho embaixo. E aí, às vezes, ele queima aqui embaixo. Então, deixa no fogo baixo. Fogo 180, 200 graus. Forno baixo pra assar pão. E aí, agora eu vou deixar ele ali dentro do meu forno, pra ele terminar de dourar em cima. Delícia, né? Esse bolinho formigueiro, compartilho com vocês aqui amanhã. Maravilha! Obrigada pela companhia de vocês, estamos voltando aqui agora com uma temporada de lives. Semana que vem a gente tá de volta com uma nova receita. Escreve aqui embaixo a receita que você já fez no nosso canal, que não gostou, que não deu certo, que você quer alguma adaptação. Enfim, escreve aqui nos comentários pra ajudar a gente a construir essa nova temporada de receitas e de lives de receitas sem glúten. Um beijo, até a próxima!